Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só pessoal, hoje eu trouxe aqui para vocês um arranjo que eu fiz faz algum tempinho e como ele tá bonito. Olha só, olha aqui, é do Senésio, olha esse aqui ó, o colar de rubi, ele não tá roxinho devido o tempo aqui que tá nublado, os tempos sem sol, aí ele fica assim. Aí tem esse Sedum aqui Brasil, também tá muito bonito, aí voltando para cá tem esse dedinho de moça, esse Ripsalis, olha só ele de longe como tá bonito, é numa barquinha, já faz algum tempo que eu fiz ele, gente. Aí eu trouxe ele aqui para estar mostrando para vocês. Olha como tá bonito aqui o colar de rubi, olha como tá lindo, lindo, lindo. E foi plantado só uns galhinhos, gente, bem pequenininhos, dois galhinhos, olha essa parte de trás aqui, ele já deu até flor, ó, já tá, já secou né, a flor, mas ele deu, deu florzinhas. Eu acho que ele tá bem bacana, né, bem lindo, bem verde, acho que ele tá uma fofura. Aí deixa eu mostrar aqui para vocês, né, um outro outro também que eu acho muito bacana, deixa eu puxar ele mais para cá, para ficar mais perto, eu vou mostrar ele assim de longe, olha só. É esse aqui, gente. Ah, eu acho ele um show. É pena que os botões florais dele ainda não estão abertos, gente, olha só. Olha que fofura. Olha quanto tem aqui, ó. Tem mais botões florais que tá saindo. Olha aqui, ó. Olha que lindo. Esse aqui tá um sonho. Quando eu comprei ele, ele tava bem menor, agora ele já cresceu. Olha que bonito que ele tá. Deixa eu virar aqui. Olha só, gente. Ele tá uma fofura. E já já vai tá cheio de botões de florzinha, né, nem de botões, de florzinha. Mas também as florzinhas dele são todas iguais, gente. Olha só. É todas parecidas. A do cenésio, a azeitona, do colar de pérola, são todos parecidos. Não tem muita diferença entre um e o outro, não. São mais ou menos iguais. Eles estão aqui bem bonito. A única um pouquinho diferente é do colar de rubi, porque ele é um pouquinho amarelinho e mais abertinho. Mas esses, o colar de pérola e esse colar de azeitona, eles são praticamente iguais. Tá, pessoal? Olha só que fofura que ele tá aí. Bem cheio, né, gente? Ele tá bem cheio mesmo. Olha só. Tá bem bonito. Agora deixa eu passar aqui pro outro, que eu vou mostrar pra vocês. Aí eu trouxe esse aqui pra tá mostrando pra vocês, né? Esse aqui é o... É a barba de Moisés, né? Que eu acho que é isso, né, gente? É uma suculenta de fácil cultivo. Ela dá muito fácil. Ela cresce rápido. E fica, assim, bem bonita com pouquinho tempo, gente. Tem mais ou menos um mês que eu pus ela aqui. Que eu transplantei ela nesse vaso. Ela veio naquele potinho pequeno, né? Aí eu transplantei, pus ela aqui. E ela fica ali no tempo. É tanto que ela tá molhada por causa da chuva. Nem fui eu que molhei. É a chuva, né? E ela toma chuva. Essa daqui gosta de chuva, gente. Essa é uma das que gosta de chuva. Ela toma chuva o tempo aí. Todo esse tempo que tá chovoso aqui. Ela fica... Nossa, enganchou aqui. Enganchou o outro aqui, gente. E eu não quero... Aí, desenganchou. Nossa. E ela fica bem bonita mesmo. Essa gosta de água. Ela super... Que gosta, assim, da água mesmo. Fica super bacana. Fica bonita. E ela tá super linda. Eu acho que ela tá bem fofa. É uma pendente, né? Uma suculenta pendente. E é muito lindinha. Aí, eu tenho essa aqui que eu trouxe pra mostrar pra vocês também. Que ela deu conchonilha. Bastante conchonilha. E eu não tinha vista. E quando eu fui ver aqui dentro dela, assim, ó. Tinha bastante conchonilha. E aí, não teve jeito de eu combater com inseticida caseiro, gente. Isso que a gente faz, assim, em casa, né? Aí, eu tive que comprar um jimmy pra poder tá passando nele. Pra poder tá limpando. Aí, depois que eu passei, que caiu as conchonilhas. Acho que morreu tudo. Aí, ele ficou assim, desse jeito. Gente, olha que fofura que tá. Aí, aquelas partes que tava infectada. Ela ficava assim, ó, gente. Olha só como ficava bem pequena. Bem feinha. Bem, assim, sem graça, né? Agora, ela tá bem mais bonita. Tá assim, ó. Bem mais fofinha, gente. Olha só. Elas, antes, eram bem feias. Não tinha esses... Esse estalo que tá saindo tudo novo. Broto novo. Olha que coisa mais fofa que ela tá. E o tanto que ela cresceu. Olha só. Ela tá em cima desse baldinho aqui que eu pus. Pra dar mostrando pra vocês o tanto que ela cresceu. Mas, cresceu muito. E sem contar que as folhinhas dela estão num brilho de saudável, né? Super bacana. Super linda mesmo. Olha só. Olha, amei cultivar essa suculenta. Depois que saiu os insetos que estavam nela, as colchonilhas, pulgão. Ela se desenvolveu assim espetacularmente bem. Muito bem mesmo. Pra vocês verem, ainda tem aqui, ó. Uma partezinha ainda. Já mostrei, mas vou mostrar de novo. Da parte que ela tava doente. Olha só. Ainda ficou aqui. Eu deixei. Eu não tirei, não. Aí, ela foi nas mesmas partes que ela tava doente. Ela foi nascendo esses brotos lindos, maravilhosos. Olha só que fofura. E ela tem assim, ó. As folhas gordas, gordas, gordas. Olha só. Com bastante água, né? Que o depósito de água dela é nas folhas. Com bastante... Bem gordinha. Com bastante depósito de água. Aqui nos tecidos das folhas. Que elas guardam água, né, gente? Mas ela tá super lindinha. Eu amei cultivar ela também. Tem essa aqui, gente. Que eu também gosto muito. Esse aqui é um beberrão. Se não pôr água nele, você pode ter certeza. De um dia pro outro, ele fica super murcho. Fica feinho, 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 gente. Aí tem que ter bastante água nele, sabe? Porque senão, ele fica feio. Mas ele tem um cheirinho bem agradável. Ele parece hortelã, variegata. Mas não é. Porque o cheiro dele é diferente. Ele tem um cheiro diferente. É que essas plantas que a gente compra nos gardeners, por aí, não tem... Não vem com identificação. E nem toda hora a gente tem tempo de estar na internet procurando as identificações, né? Principalmente a gente que trabalha fora. Fica mais difícil. Então, assim, ó, de longe, né? Vou mostrar pra vocês de longe como que eles ficaram. Olha só. Pra vocês verem como tá lindo, lindo, lindo. Olha só. Olha que fofura que ficou. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo. É um vídeo rápido. Só pra mostrar essas... Cinco suculentas aqui. E esse arranjozinho que eu fiz com muito carinho. Eu nem sei se eu mostrei a Francisco Balder. Tá todas aqui juntinhas. Ficou muito bonito. E te mostrar o desenvolvimento e como se desenvolve bem mesmo esse colar de rubi. Tá, gente? Ele se desenvolve super fácil. E essas aqui, pra mim, foi uma suculenta, assim, de super fácil de cultivo. Eu cultivei elas. Elas me deram retorno, assim, de beleza. Muito, muito rápido. Elas ficaram lindas, maravilhosas, assim. Bem rápido mesmo. Então, gente, vocês que gostaram do vídeo, deixem seu gostei. Se inscrevam no canal. E até um próximo vídeo. Beijo. Gente, eu esqueci de ter mostrado pra vocês o meu colar de pérola. Olha só como ele tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha o tamanho dele da última vez que eu mostrei isso pra vocês. Como ele cresceu bastante. É que eu pus o balde ali pra pôr ele ali. Gente, ele cresceu muito, muito. Apesar dele ter dado um ataque de coxonilha também. As coxonilhas tá com ele. Mas ele tá bem bonito. Olha só. Olha o tamanho dele. Olha que beleza. Olha como ele cresceu. Cresceu bastante nesses últimos dias. Ele não fica lá no tempo, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele ali. Pera aí, gente. Pra não tá estragando ele, né? Ó. É difícil, hein? Com a mão só pra fazer tudo. Nossa, olha só, gente. Olha pra isso. Ele tá uma fofura. Olha o tamanho dessas aqui, ó. Olha só. Ele já cresceu muito, muito mesmo. Pera aí que enganchou um aqui. Eu tenho que levantar pra poder tirar. Olha só, gente. Olha o tamanho dele. Olha. Olha como cresceu bastante. Tá super legal. Super bacana. Espero que vocês tenham gostado dele também, tá, gente? Olha. Voltei só pra mostrar ele aqui pra vocês. Beijo. Tchau. 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 Tchau.